E não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim Pois eu te peço, Senhor, que o céu a este compromisso Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e se os mandamentos guardar, serezer E de tudo por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar, eu sei Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim Queixo-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Eu quero andar contigo, Senhor Eu sei que serei E de tudo por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar, eu sei Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim E eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim E deixe-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção E deixe-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção E deixe-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção E deixe-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão E deixe-me com teu Espírito, derrame-me a tua manchão Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção Amém. Agradecemos em nome de Jesus.